Gordamos, gordamos, gordamos Beleza, irmão Chupa troço Chupa troço A live continua a live Não cortou Você deve ter iniciado só o tweet, né? Não, é as duas diretas Gustavo gostou do Chupa troço É, sabe? Só 3.4 limão A gente dá pra dropar os limãozinhos Não, mas não Agora que eles estejam juntos Eu tô só na carreira Eu tava vendo, acho que precisa 4 limão pra você fazer um sorvete de limão É só isso Só jogar 5 partidas Ó, tem evento de esquadrão Ah, pode que eu vou fazer um sorvete de limãozinhos Ah, pode que eu vou fazer um sorvete de limãozinhos Será que vai no esquadrão? Será que vai no esquadrão? Será que vai no esquadrão? E aí E aí e com evento do Esquadrão Oi gente é só que só que só parece mim no metralhadora na partida e ela é boa eu gosto dela ela é bem estável dá pouco dando ela vai reto e aquele jogador para querer jogar o e você quiser e eu chamo o meu escadrão a voz tá baixa tá bom está ok e fala alguma coisa e eu falo muitas coisas divertidas e vamos jogar uma dupla e um Esquadrão de caçadora meu Deus o que a gente faz minha linda E aí E aí E aí E aí E aí e aí e o chacoalhado eu falo muitas coisas e aí 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 e isso topo Mula e eu a tua fotinha lá de perfil lá é uma lâmpada de galadinho E aí eu entendi que você falou e a fotinho que eu prestei o olhinho escadrão né E aí o que que é ó e assim a foto qual foto que se colocou ali uma fotinho que você pode colocar no no teu nome lá isso é quando eu comprei o pacote lá veia é uma coronazinha ali é a coroa e será que tem ano no x-videos tem e quem 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 é o personagem a 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 tá ali no fundo Eu acho que é caí. Acho que ali na cachoeira, não? Aqui, então. Eu acho que é um play cedo demais. Eu acho que é um play cedo aqui. Beleza, irmão. Deixa eu dar uma azar aqui. Só o barulho de poçã aqui. Dá uma possível. Olha que gentil. A minha mini reclutadora vai achar ela boa. Daqui a pouco não deu, mas ela vai... Beleza, irmão. Obrigado. Opa, atira-se. Opa, atira-se. Opa, atira-se. Opa, atira-se. Opa, atira-se. Oh, é um epic. Ha, ha. Tô doendo. Você viu ele? Opa, atira-se. Opa, atira-se. Opa, atira-se. Opa, atira-se. Aquele lado. eu quero só me quiser eu tô ouvindo você foi gentil da porção eu não posso pegar o cavalo é fácil achar o diamante e aí eu acho que você não ficou quieta o medo da taquareira aí tá travado travou E aí eu peguei duas duas não peguei uma eu peguei então desmontou ainda só a criança de 80 de quantos direto o mês de 30 e ela só vamos sair daqui não desmonta assim ela branca a trituradora aqui né quebra aí para você pegar fragmento vamos lá e o atirar e aqui ó E aí Opa também tira e eu moro macho o que você achar oi é oi 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 a demanda muita gente comprando controle tudo né ficou assim no mercado né e a gente comprando acaba sumindo Eu não passei, fio. Tá aí, ó. Anel. Nossa, só vou pegar minha runa aqui. Tá começando de dano na cabeça. Nossa, Pokémon Gold tá bugado. Ele tá falando que eu tô em outro lugar. Eu tô lá na Vila 80, aí. Eu sabia que não tem ninguém que pulou no outro celular. Não, porque ele é um Pokémon Gold. Ele é um zoado. Mas ele faz... Às vezes ele buga, mas sim, porque eles estão de 300 metros de distância. A mesa, aliás. Acabou. Eu vou pegar duas Pokestops. Então aqui na Cipa. Então aqui na Cipa. Tá. 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 Por quê? e eu tenho que jogar uma mesa e é mesmo é mesmo não é um instante eu tô vendo uma mesa mas isso o que é que tá certo não se quiser tirar não O que é isso? o que vou te dar uma arma melhor o pessoal eu posso a revelar a menina o outro outro vou fazer um aula acho que vou fazer daqui a ser que vai vir quando você E aí O jogo fechou, eu caí Eu caí do jogo Eu não vou ter que nem se botou, Guedi Caiu do jogo, saiu o nome Eu vou tentar reviver você Agora que você morreu Você não morreu ainda Vou tentar Corrida pro jogo aí Não, a gente tá dizendo que a gente já tá aqui no jogo Não, é três horas também não pode Torar de lado Agora não Não, mas se importou, você tá mandando Só porque eu tava bem O Neve tá te comendo Passa super bom, daí não cabe Como o controle É boa ideia O controle ficar eternamente com o mundo Deve matar um, Guedi Caiu Em sua homenagem Voltando no jogo Você tá no No lobby Vou sair aqui Não vai No lobby Queimou o gol Derrubou Estranho que não tá com todas as partidas jogadas Que eu joguei Eu joguei partida à tarde Não contou Joguei agora também Não contou Apesar que não tá menino Estranho que não tá com todas as partidas jogadas Esse jogo lançou em 2018 Esse jogo Tão novo assim Já abandonado E beta ainda ali Realme Royale e beta Esse jogo full logo Caralho Tô mantido Andando aonde Ah, chega Até o fim Quem mandou mexer com o Guedi Que tá um pouco bom mesmo Estranho, né? Até abandonar Ficou na beta Não quiser investir mais Quem sabe agora Um ou outro Voltando a jogar É, eu já fiz mais Realme Royale No Brasil Do que qualquer outro Eu acho que umas 20 pessoas Pra jogar esse jogo Aí veio o código Ó, o 4 já era só O 4 já era só Assim Era É o Apex Apex caiu Valorant veio Deu um Deu um Deu Deu De graça A criançada Pegou, né? É Minecraft A época do Minecraft A criançada do Minecraft Foi Esse cara lutando Isso que é foda Jogar em duplo O companheiro Abandona Verdade Falando que foi só O bom do lançamento Então o bom do lançamento Ali Ó o cara vindo Com a espada Não deu a boca não Montou dois Até as seis Ficou no quarto Vamos ver se eu volto Pro teu lobby Meu amigo Joga tudo Da porra Até pouco passa Febrezinha Tá no limb Igual o real A noite Gente Tá legal Esse Curou o paçoca Tem franguinho Me chegando Na área Ah, na linha Jogar esquadrão Ah, também Não terminou Em duplo Jogar esquadrão Ah, tem duas coisas Você quer esquadrão duplo Você falou Aham Ah Tem duas coisas Você quer esquadrão duplo Aham Não, é que a gente disse Vamos jogar essa Duplo Depois do jogo esquadrão Acho difícil Porque é da Rion Tem galera Do Lois É Temos que Essas empresas Lançam muitos jogos Aquele que pega Mais férias Elas vão se focar Naquele Essa Abandon Na verdade Para eles voltar A atividade Desse jogo Não tem que gastar Dinheiro Aí eles vão ver Opa Está entrando dinheiro Vamos O pessoal está gastando Eu gastei esse dia Nove real As festas Não estão já De graça Entre aspas Vai de graça Entre aspas Até porque eu sou TFT Hoje Tem campeonato Os campeonatos Esses campeonatos Alavanca o jogo Lá para cima E move dinheiro Robe um monte de coisa Patrocínio É esquadrão? É esquadrão Tem a base O campeonato Tem que rola Dinheiro E é Os campeonatos Sustentam Eu não vi O evento Que o Fortnite Fez Acho que foi Em Las Vegas Ou em Nova York Não sei Esse foi Um dois ou três Ele fez O ano passado O começo Do ano Um dois ou três Aí De lotar Estádio O que é caro Os ingressos O que é caro O cara Ganhou Ganhou 3 milhões E foi Um molequinho Um molequinho Não Os caras Venciados Nossa Não tem ninguém Só 3 minutos Procurando Perdi Não tem nenhum Não tem nenhum Do aula Sai Vota Vou sair O jogo É O molequinho O molequinho É molequinho Não tem nem 18 anos Pra ser preso Os Estados Unidos Vai preso Por Sete anos de idade Você nasceu Você matou Você vai preso Uma vez Um documentário Um documentário O que é isso Descobre Que tem O pessoal Mostra Como é que era uma prisão infantil Prisão infantil É tipo regime de exército Tá cedo Vai ter sentido Arruar na cama Vai dar sentido Vixe Bugou aqui Vou ter que fechar Imagina você entrar no campeonato E sai com 3 milhões Se eu sair com 100 reais Já fico fácil Imagina 3 milhões Pai se eu ganhar 5 Já fico feliz Se eu ganhar um gift card Já tá ótimo Imagina ganhar 3 milhões Né Só 3 milhões Nossa Meu melhor que eu ia Visitar Esse é o lugar Que ganhou 650 mil dólares É É Passear na Europa Depois eu ia descer Para a América Amor é Cu Não pare de piscar Chupa que trouxe Muita grana Essa Barulhos Dourados Aparece Tuma frequência Menor Drezadeira Aparece Muita Granas Sexo E Quatro limãos Quatro limãos Hein Quatro limãos Já tinha Pela 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 Descobri hoje Que você ganha Para transmitir Pela Pela E Pela Pela Patrocente Tudo se lascar Pela 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 4.1 Limão Já Tá Tão Tão Quatro Quatro Limão E Um Gominho e acho que o povo não quer jogar esse nem uns botizinhos não quero colocar vamos esperar um minuto e meio eu achei esse jogo ele só caiu é, você tem que fazer o tutorial, né? olha, não tem um limão no baú pra dropar o baú o que vocês acham? dropa o baú agora? não, não, não agora eu tô desligado deixa eu ligar o seu margem agora deixa eu parar esse tutorial depois você bota pra procurar a partida eu não acho tem as configurações ali com as plataformas está no Brasil uma catapulta para o seu margem 3 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 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 9 10 11 12 15 12 13 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 o que é isso? não, não 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 o bagulhão até um oi 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 a ler 2012 na agora eu coloco cara vem vindo a chanel oi que é o chanel aqui tem cara que uma reta aqui oi 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 tem aqui um cajado congelante e aí o o o o o o o o si o povo o povo o povo vamos lá desceu? sempre tem uns baúzinhos da lá desceu? mas tu conseguiu jogar com o cara do PC? sim tem ali que se habilita a sua multiplataforma joga com qualquer plataforma S2 S4 PC Zeebo F1 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 F2 F2 é um arma minha que vinha, essa é para quebra é só lergado? é só lergado? é não, se e o lado e que é viu e aí e aí a minha e aí e aí eu preciso de mais um pouco fazer uma arma depois eu tenho que eu tenho 7 e aí eu vou achar uma caixinha e aí e aí a minha pinta é verdade e aí e aí e agora consigo é uma cheira com a sua habilidade que você pedir eu acho que eu achei e é Beto bom bem que podia uma passada fase Beto e lançar o jogo de verdade quem sabe os ter volta a hora voltar se botar uma loja melhor Zinho e não os preços da coroa da para ter mais jeito de você ganhar a coroa não sei o que é isso eu acho que vai ficar só na promessa olha o boneco bugou tem arma perdi só caça a poção olha a 6 militares olha a 6 militares olhando aqui perto e 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 que tá de boa aqui, tá dando assim. Eita! Tem gente que comendo. Então, hein. Eita! Pura galinha. Morou. É mais que tu vê o almozoco chorando querendo fazer hype do velho. É? Gente, não é? Mas a perna! Passei, Felipe! Posso usar cabine? Arma roxa de novo. Arma roxa de novo. Tá doente. Eita! 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 Olha o cara entrando aqui. Embaixo, olha. Embaixo tem aquela ali. Eita! Olha o cara lá fora, olha lá. Ah, tem dia. Tem o cara lá fora, tem um cara lá fora. Uai, eu tô... Pegar galinha. será que ele é um pedido? tem uma runa aqui vai dar tempo vai dar tempo pode não, vai ser da compras pilha da Tesla aquela de 20 anos não vou nunca mais até parece que sabe jogar dá pra enganar bem, não dá? engano bem engano bem tem jogador restante precisa de poção? é... você tem bastante? oito não tem campo aberto tem quatro loot aqui gente, que maneiro armadura aqui, nada sobrando os roxinhos pra ninguém ver faz três, por favor ah, finalmente amoreco 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 Eu vou ficar aqui em cima, se for a gente chegar. Estou olhando pela porta, vou ver se está olhando alguém. Não, não, não. Já. Alguém? Vamos conseguir roubar aqui. Se tudo em cima é só para eu pegar o mais. Simone, se 40, não sei sim. É sim, sim, sim. Ah, aqui é uma moraco. Ah, é uma moraca. Ah, sim. E aí e ela e eu sei de ficar um cara por aqui ó e eu não vou adiar o abaixado deles só vai ver atrás só tem mais um morreu para você só falta o outro morrer para você estou jogando o sensor para ver se ele aparece eu acho que vai morrer para o safe eu passei fechando vai ter que ser daquilite E aí E aí E aí E aí E aí A gente tem essas casas aqui eu acho O pé escondido é o tal do carão Olha os loucos Eu vou fazer bastante mal aí Pra você estar aí Eu dei um tiro para o assassinato. Ele me matou o cara. Fica comigo, está travado aqui. Está travado aqui comigo. Profissional. 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 Tira uma print aí. Espera aí que eu vou fazer um movimento. Calma aí no Leon. Ei cara, espera aí. Vou virar de frente aqui. Acho que foi. Não foi não, calma aí. Vamos falar já. Já. Agora foi. Não. Entre 30 só? Nossa, dá um punhal de dano. Por isso que é forte. Vamos deixar fechar mais a safe aqui. Esse é o pau do burro. Vai voltar. Não. Ele vai morrer. Vai fechar a safe. Ele vai morrer. Ele saiu. Deixa eu tirar a cabeça dele para você ver. aqui, ó. Nossa. Olha. look. Tem um punhal de dano. Parece aí, Fivinho. Passe aí, Fivinho. Oi, oi. morreu sozinho não precisa nem atirar e nós esperando o cara atacar, o cara travar acho que ele caiu Diego, ou saiu, ele saiu também, e deu sorte do aceito ficar para o final, aí onde ele estava, esse é o tal do Lula vou abrir o PowerBook, o que vocês acharam, está com 5.8, vai entrar aqui, está comentado, é porque quase fez merda, quase fiz, quase fiz, 17 na live, tem quantos? 17, ah, não, 17 seguidores, chegado, aham, é melhor, tem seguidores, uuuh, chegou o amor, momento tem para dar o 6 que daí eu amo, Comenta aí, chupatroço Comenta aí, chupatroço Trouxo Trouxo Trouxo? O que é trouxô? Para chegar a seis limões Limonções? Limonções? O que é limonções? É muita limonção Tem muito telacarim Telacarim Nossa, eu gravei um clipe Solou É, vou distribuir Clica aí para ler Clica aí Clica aí Para pegar isso Peraí o abu Peraí o abu O abu Cliquei e chupa troço Pega o abu Quem que pegou o abu Olha lá, o Jantinha pegou 3.4 E o Gustavo pegou 2.4 Ele é mal Quero fazer um sorvete Para chupar com o Diagão Ah, o sorvete é dele, irmão Depois ele vai chupar o sorvetinho junto Ah, pai, para Tem pá que é só Tinha um anúncio aqui para ficar 10.6 Ai, pai, para Tu, Jantinha e eu Jantinha Ai, pai, para Fica que tá Fica, pau'vea O mal Seu pau, do chupa troço Tom, Tom Mas tempo Já tem Mas tempo faz tempos posso que eu não... vou trocar para John Jones, John Lizard, John... 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 Ah, agora tá contando. Eu, na verdade, vejo um blacksmith que faz laser-swordos. O nome é Forge Luz. O nome é Forge Luz. Agora contou, cara. Vamos encontrar? Vamos para as covas? Vamos. Estou com 9.26. Vamos logo, bicho. Vamos lá. Vamos lá! Nossa, duas pistolas. Vamos lá. Maravilha. Oh, bosta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Errado. correu parece que subiu no coisa e correu esse filho tão fraco caraca que vai trocar esse é o pau do sem filho é o que eu quero que a perda e acabou o jogo e aí Ah, beleza Sabe tintinha Opa, tiros Sérgio Eu tava parado aqui Tocando a pila Cadê? Tá lá pra trás Irmão que eu voltei com tudo da vida Oh, uhum Cura a galinha Peraí Épica Entendi, vim pro Brasil falando em inglês, é Os caras aplaudiam Os caras mais pra cima reclamaram É, o jogo lá do Xbox reclamaram que eu não tinha Quero ver se não reclamaram O jogo lá do Xbox reclamaram que eu não tinha reclamaram Eu não vou olhar O jogo lá do Xbox reclamaram O jogo está preparado Eu sou o Mountaineer. Uau, é um epic! eu tô batendo cinco horas em pouco vai dar dor de cocô dor de cocô é a hora do chupatroço é a pesante para a saúde do suplante o microfone transmite com vídeo agora a dor de cocô e o que porra é só a dor do cocô dói a dor de cocô a vontade de fazer cocô é dor de cocô então aquela barriguinha barriguinha tá doendo com vontade de cagar e aí oi Ele tá sozinho? Ele tá fugindo de mim, Valda aqui, ó. Morreu, morreu no ar. Que classe. Solta um vagão no banheiro, ué. Segurar a merda foi mal, ué. Falta um jacaré sem perna, em braço. Flávio do Gil. A força tá por aí, não sei. O jacaré é o Jason Mano, já é heavy, né? Não ganhamos aquela partida, não foi? Ganhou. O que foi, Jantinho? O que você tá rindo? O que você tá rindo, Jantinho? O que é que você tá rindo, Jantinho? Tá abafado, isso aí, mano. É que o cú tá colado na cadeira, daí você é abafado, velho. Isso aí, espremido, sabe? Sabe quando você bota a camisa com gola apertada? Que isso aí, apertadíssimo. E aí, espremido, eu tenho que trabalhar pra soltar isso. Não tem jeito de colocar isso de bom uso. E aí, espremido, eu vou lá passar um café e... Esquece de pegar o tesouro semanal lá. Ah, eu vou lá, de portanto. Uau, é um épico! Sim! Aqui é uma rua, não. E aí, espremido, eu vou lá, de portanto. E aí, espremido, eu vou lá, de portanto. É um épico! É dano que você recebe, já sabe como precisa dar o cubo do grão. Que isso! Para você da madrugada! E aí? E aí? o cara dentro da safe atirando em mim dentro da nevoa foi isso? eu morro aqui aqui na frente para mim, você não deveria ter para melhorar minha arma e pegar uma álcool é desplazido, é muito simples vou cair na frente eu tenho um tiro vou atrás aqui vou atrás entrou Não correu. Pegou ele? Aqui. Onde é? Na casa. Aqui escondido. Eu volto. Eu só estou sem arma. Eu volto. Eu volto. Ah, tem risco fora aqui. Sem arma. não é o mesmo essa arma minha dourada ela é ela dá muito dano ela dá dano depois que pega e fica dando dando não viu aquela hora ela que o carlho E aí E aí E só mais um E comigo Jogar linha mesmo dia antes que fugir Olha o larga do chupatroço Matei 7 E 2 Essa arma Essa arma aqui é muito boa Diego Se acerta atira no cara Ela dá um dano grandão E ela fica dando dano O cajado dourado de pedra Estamos bons Diego Hora de fazer produzir O cocô Dá uma lavada no bumbum Para não ficar coçando Olha o nome desse jogo aqui João Tia Batu Tabatu Vamos Vamos Eu já tinha na hora que o Diego voltar aí Fala pra ele que eu saí Que eu tô quase fazendo cocô na carça Tchau Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí O outro jogo de Puzzlead? Puzzlead 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 34 minutos Ele vai comprar essa aqui Tá bom O outro foi soltar o troço Foi soltar o troço Puzzlead 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 Ele saiu até do grupo? Puzzlead Ele saiu até do grupo? Tem alguma coisa disso aí? Falou que tava aparecendo o rabo do mercado Olha a Mega Man Olha o rewards Pra não dar spoiler ai meu filho Ele só falou que é Tiro a Tiro a Pra estigar Tiro o aplicativo Ok Terotar dezoito mínimos Tenho que ter Cansal Néon precisa Terotoar Carreon já fez Como é que eu vou fazer isso aqui Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Esse som sobe. Será que ele foi? E aí, completei. E aí, 2.500 de completar a semana e mais um... Impressionante, você acaba ganhando 250 pontos de bônus pela sequência de 20 semanas. Continue assim por mais 10 semanas para ganhar. Está quase 15 anos. Quase 15 anos. Sabe quantos pontos foram disponíveis? 3.293. Ultimate, 35.000 pontos. 3.293. Esse Game Pass Ultimate aqui, o pessoal estava reportando o PPGG lá, estava reportando lá o PPGG. Ele falou que se você ia resgatar o mês, você ia ganhar mais um mês. Até esse mês. Não tem vídeo. Essas coisinhas bobas, você só tem que tentar toda semana e não fazer. Olha o cartão presente. Não vou ter para resgatar, mas vamos ver. Não vou ter para resgatar, mas vamos ver. 12.000 pontos é uns 40 reais. 40 reais, assim, no mês de... 39, que eu vi. Cartão presente. Cartão presente de 15 a 15... É 5.200? É 10 mil pontos. 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 É 11 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 mil pontos. O Toroço não sai Tá com o Limão já lá O Limão já O FIFI 20 Tá 23 reais O Hot Dog sai no preço bacana também R$36,49 Firefly Clássico R$5,95 Esquece de cagar não Tá achando que a merda sai Pro Wi-Fi Tá bom 1 no R$5,70 Firefly 4 O Rai Assassin's Creed Assassin's Creed É bom Assassin's Creed Assassin's Creed você pega lá no City Case Lá você pega por R$10 City Case Police of Persia também R$60,000 já é fácil O Monopoly Plus Constante Existe um Pes É só dom Olha o bando Outdogs 2 e 1,56 Olha o novo jogo que tá lá que tá barato Olha o jogo de filminho Late Sift É um bom chover É memory edge E o G em 40 segundos Esse jogo é memory edge É só você apertar o LB e ir para o G e ir para a direita Que ele passa a fase Cada fase que você passa é uma coisa Todas as fases 40 segundos você passa 40 segundos você faz 1,000,000 A super tensão do clássico Diferença, 1,000,000 é fácil Albedo e mais cast Esse Albedo e cast O Albedo é 1,000,000 tranquilo E o cast é que é jogo para arredondar Quem mais corte tem 1,000,000 Um G Umas 10 porquíssimas Oh, 2,000,000 1,000,000 é fácil Esse bando do Farquhar Ele não tem É o 3, o 4 Olha o Batu 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 Coragem, olha Spill Sobe nisso Olha o Tchola Tô me dando sono Tchola Dorme daqui a pouco Essa é a ideia Spill Break O que é Spill Break? 2L não? Paraca, meninos Da esplanada Chupa tosse Vamos ver aqui Jogos disponíveis Sempre Lair de Koko WS9 Power Horde 2 Olha esse Hot Shot Racing Ninguém quer esse jogo Esse jogo é bem da hora Eu tiro um Plastican Olha Esse jogo é bem da hora Esse jogo é bem da hora Esse jogo é bem da hora Eu vou olhar Gente Se ele vai Vai ser Johnny Rocket Johnny Rocket Johnny Rocket Olha, só dá uma linha Eu vou jogar Eu vou morrer Bem o 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 massagem no o 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 a raiz do beleza irmão o o a raiz do beleza irmão o o a raiz do beleza irmão papai delas o o papai delas o o papai delas o papai delas o o o o o o o o o